Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mimos de Mulher e portanto hoje vamos falar um bocadinho sobre um conceito que eu nem sei muito bem se ele existe, se fui eu que inventei, mas hoje vamos falar sobre organização sustentável. E se tu queres saber tudo sobre isso e as minhas dicas, é só continuar a assistir. Começo por vos dizer que nem sequer pesquisei no Google se este conceito é válido, se existe, se eu acabei de inventar e se aquilo que eu estou a dizer se aplica ao conceito original. Eu chamo organização sustentável e já vos vou explicar porquê. Para mim é uma forma de organizar as vossas coisas em vossa casa com caixas ou coisas que iriam pôr ao lixo. Basicamente vocês vão ver que são tudo coisas que vocês no vosso dia-a-dia têm acesso e que na maior parte das vezes vocês deitam fora porque para vocês é lixo, mas eu quase que diria que este vídeo é a transformação de lixo ao luxo porque vocês podem muitas vezes pegar em coisas que são banais, coisas que iriam pôr ao lixo e até organizar as vossas coisas de forma mais prática, barata, se não a zero custo e de uma forma a proteger mais o ambiente. Sobretudo também quero reforçar que estas dicas que eu vos vou partilhar são aptas para caixas com muita umidade porque a maior parte das coisas que eu reutilizo são de plástico e o plástico, como vocês sabem, não ganha tanto cheiro nem faz com que a umidade fique mais entranhada nas vossas mobílias. Portanto, todas estas dicas e todas as coisas que eu vos vou passar agora a falar assentam um bocadinho nesse conceito, mesmo em organizar a vossa casa, em ter as coisinhas bem guardadas, bem organizadinhas, de uma forma prática, praticamente a zero custo. Vocês vão perceber porque é que eu digo praticamente porque a grande parte das coisas não tem qualquer custo, vocês quiserem personalizar é que poderá ter custos e uma forma de fazer com que nós não poluemos mais o ambiente. A maior parte das coisas são em plástico e como vocês sabem, plástico é dos materiais que mais demora a deteriorar-se e a vida deles a terminar e portanto, grande parte das coisas que eu vos mostro é plástico e portanto, sem mais demoras, vou partilhar com vocês aquelas coisinhas que vocês podem guardar para organizar coisas. Neste vídeo eu vou-vos falar primeiramente das coisas que vocês podem utilizar e depois eu vou-vos mostrar vídeos de como as emprego no meu dia-a-dia, ou seja, exemplos de como tenho determinado artigo utilizado para organizar determinadas coisas. Então, começo por vos falar daquele artigo que quase toda a gente utiliza para estes fins, que é o mais conhecido de todos, mas que nem toda a gente explora todas as embalagens. E eu estou a falar das embalagens de ferreiro rocher. Quem nunca recebeu bombons que se acuse, e digo-vos já que devem ser os únicos que não têm caixas de ferreiro em casa. No entanto, há quem utiliza a caixa básica, que são como os 18, 16 bombons, por aí, e depois tem a caixa maiorzinha que tem o dobro dos bombons. Mas eu também utilizo aquelas caixas mais achatadinhas, é verdade. A maior parte das pessoas deitam essas caixas fora, mas a verdade é que também essas caixas dão utilidade. Então, é uma caixa que esteticamente é bonita, é transparente, dá muito jeito, e eu utilizo para variadíssimas coisas. Eu utilizo para pôr bijuteria, que não use tanto, e que queira ver o que é que está a estar. Eu utilizo para pôr os marcadores na minha secretária, que eu utilizo todos os dias. Eu utilizo, sim, para organizar as mini-meias, porque aquelas mini-meias de senhora perdem-se muito rapidamente, nunca estão direitinhas na gaveta, e portanto, eu coloquei duas caixas de ferreiro para organizar a mini-meia. Eu tenho caixas de ferreiro, inclusive, dentro de gavetas, para organizar, para a gaveta não ficar toda... Portanto, eu tenho variedíssimas utilidades. Agora vocês perguntam, e as achatadas, para que é que eu quero? É verdade, eu também uso muitas achatadas. Eu tenho uma mais pequenininha para colocar as minhas fotos, porque eu estou sempre a trocar as fotos aqui de quarto, e portanto, eu queria uma caixinha que tivesse as minhas fotos todas organizadinhas. E portanto, ela agora já não fecha tão bem, vocês vão ver pelo clínico que ela tem um fiozinho para não abrir, mas de qualquer maneira, essa caixa é super útil. E tenho outras duas caixas para a mesma função, que é fazer com que o que lá está adiante não se estraga. Eu tenho aquelas banderinhas, assim que se chama, do género, que jeitosa, aproxima és tu. Pronto, aquelas banderinhas que até se costumam usar nos casamentos e assim. E eu tenho feito, fiz há muito tempo atrás, eu partilhei com vocês num vídeo. E para que elas não se estragassem, porque aquilo com o tempo que ela vai descolar do plástico, porque eu plastifiquei aquilo, eu coloquei dentro de uma caixinha de ferreiro, então não estragam-se, porque nada nos toca, está protegida. E também tenho outra caixinha para um caderno, que eu tenho aqui de apontamentos, e autocolantes da agenda. Porque esse caderno, a agenda tocava e estava-se a danificar com o tempo. E portanto, dentro daquela caixinha, esteticamente, está bonito e faz com que nada se estrague. Portanto, se tu tens caixas de ferreiro e não sabes muito bem como apelizá-las, acredita, se tu fostes a organizar, tu arranjas sempre a oportunidade. Outro artigo que eu utilizo imenso e que também não é desconhecido para vocês, são aquelas gavetas das gomas. De certeza que tu, na tua infância, na tua adolescência, foste a algum quiosque e foste comprar gomas. E de certeza que viste que aquilo tem um sistema de gaveta. E portanto, a minha madrinha já teve uma mercearia e já teve imensas gavetas dessas. Umas mais altinhas, aquelas gomas mais caras, e as mais baixinhas, que são aquelas gomas de 10 cêntimos, se não me engano. Então, nós nunca deitamos isso fora, porque isso dá um jeitaço. Mas um jeitaço. Se vocês não utilizarem aquela parte de cor de rosa ou azul para fazer de gaveta, se utilizarem só a gaveta em si, quer uma, quer outra, tem várias utilidades. Eu tenho uma gaveta de gomas para... A gaveta da tecnologia, para pôr tudo direitinho. Tenho uma gaveta de gomas para organizar a papelaria. Tenho uma gaveta de gomas para colocar os produtos no armário, porque muitas vezes, o que é que acontece? O armário é fundo, e nós não conseguimos ir buscar o produto atrás, e quando vamos buscar o produto atrás, maior parte dos que estão à frente caem, e dá uma bagunça. Então, se vocês tiverem uma gaveta, puxam o plástico, tiram-lhe de trás, e empurram outra vez. Portanto, eu utilizo essas gavetinhas sozinhas, só mesmo para conseguir organizar as coisas, e tenho três gavetas na Casa D'Aim, que como o móvel é fundo, três gavetas lá dentro dá um jeitaço. Tenho uma gaveta para produtos de cabelo, tenho uma gaveta para as coisas íntimas de mulher, como giletes, tampões, pensos, e depois tenho a gaveta das coisas diversificadas, onde tenho algodão para tirar acetona, algodão para tirar acetona, não é algodão para tirar verniz das unhas. Não. Tenho para as minhas coritas, e portanto, essas gavetas dão muito jeito. Também tenho no meu anexo, e eu não gravei esse clipe com muita pena minha, mas também tenho no anexo várias empilhadas, porque essas gavetas têm uma coisa extraordinária, é que elas, se forem da mesma marca, elas empilham-se umas em cima das outras, e encaixam-se, ou seja, não saem. Eu tenho várias gavetas dessas organizadas, com todos os materiais, assim, de trabalhos manuais, para fazer bijuteria, pincéis, essas coisas miudinhas, que dá jeito ter uma gaveta, e quantas gavetas dessas já não encontraram no lixo? Basta vocês irem àquele quióche, como costumam comprar, e perguntar-se ao senhor, quando tiver as gavetas, se vos pode dar, porque de certeza que eles dão, porque isso vai para o lixo, e portanto, é que é daquelas coisas que dá mesmo jeito de vocês guardarem. Dá mesmo muito jeito, acreditem. O próximo artigo que eu utilizo para organizar aqui em casa, eu vou incluir os dois na mesma, porque acabam por fazer exatamente a mesma função, e serem muito semelhantes. Eu estou a falar dos taparoués dos gelados, e dos taparoués da ração de cão. Ou seja, os taparoués gelados, é aquelas coveitezinhas que vocês compram, no supermercado com gelado, para servir com outras coisas, é só comer gelado. Eu nunca deito isso fora, ok? Eu guardo sempre duas ou três em casa de reserva, para dois motivos. Um, organizar coisas, como é lógico, E o outro, e o mais óbvio, que é, sempre que vou a piqueniques, ou sempre que quero levar alguma coisa à casa de um amigo, eu levo lá, então, viro o que estiver dentro da cubete, para uma taça, para servir, porque isso é feio, não sirvam comida aí. Mas, por exemplo, se fizer uma pasta de atum, eu levo lá, depois passo para a taça, na casa dos meus colegas, e dentro-se aquilo fora. Ou então, se vocês forem a piqueniques, e quiserem levar com rissóis, ou com o que seja, e não quiserem estar a vir, que está para hoje, todos para casa, para lavar, já têm as cubetes de gelado, usam-me deitam fora. Mas, pelo menos, é uma outra utilização, e dá muito jeito, porque elas até são miudinhas, ali na lancheira, dá muito jeito. Mas, além dessas duas funções, eu também utilizo, muitas vezes, para guardar coisas, para organizar coisas. Vocês vão ver, pelos clipes finais, que eu tenho uma cubete alta, para guardar os meus acessórios de cabelo. E, vocês abrem a gaveta, e nem veem que é uma cubete de gelado, porque, eu coloquei de maneira, que as letras, da marca, dos ingredientes, os rótulos, digamos, parecessem quase, nem existem. Portanto, basta também ter o olho, e colocar as caixas, de maneira, que ninguém veja, de que é que é. E, portanto, eu também tenho guardado, para os meus acessórios. Também uso essa cubete, para pousar as coisas da louça, o líquido da louça, o sifre, as esponjas, tudo, porque são coisas úmidas, e que a gente não quer pousar no armário. E, portanto, se colocarmos as coisas em cima dessa cubete, a miúdo podemos trocar, e também tem essa utilidade. Portanto, as cubetes de gelado, também têm essas utilidades, e eu tenho sempre duas outras em casa. As caixas que eu estou a falar, são caixas de biscoitos de cão, não é? Bem, bem ração, eu digo ração, mas pronto, são aqueles biscoitinhos, que nós damos aos cães, por se portarem bem, ou, pura e simplesmente, pelos não nos chatearem, quando nós estamos a comer. E, então, estes biscoitos que eu estou a falar, vendem-se no continente, e têm a embalagem pequenininha, e têm a embalagem maior. A minha madrinha costuma comprar a pequenininha, nós costumamos comprar a grande, para dar à meia. Então, a pequenininha, nós temos guardadas lá, as pastilhas da máquina da louça. E, mais uma vez, o que é que fazemos? Como aquilo tem duas partes transparentes, e duas partes rótulos, nós colocámos no armário, de maneira que, quem olha, só veja a parte transparente. E, portanto, as pastilhas da máquina, vêm sempre naquelas embalagens de plástico, que a gente abre, e fica ali. Se vocês quiserem ter de uma maneira mais protegida as vossas pastilhas da máquina, coloquem numa destas caixas e, voilà, feito. Outra coisa que eu também uso, essas caixas de biscoitos, mas, sobretudo, as maiores, é para guardar coisas. E tem ali a gaveta, que eu chamo a gaveta da tecnologia, que toda a gente tem, que é cabos, carregadores, tripés, fones, tudo e tudo e tudo e tudo que nós temos que guardar. E, pois, há aqueles artigos que vocês, de certeza, que não vão lá buscar todos os meses, mas que dão-se sempre o jeito. Fones que vocês têm, mais antigos, que eu, por exemplo, tenho três fones da Nokia, porque sempre usou eles mesmos e sempre funcionaram. Aquelas tomadas que vocês ligam o USB para entrar. Pronto, variedíssimas coisas. Isso tem uma tampa transparente, portanto, só por aí, é top. E depois, mais uma vez, os rótulos de lado e quem abre a gaveta só vê uma caixa transparente. Vocês vão ver pelos vídeos, acreditei em mim. Essas caixas também dão muito jeito. Por exemplo, para os homens que guardam muitas coisas assim de... Aquelas coisas que vão para os típicos anexos, para outros produtos assim, mais de... para tratar a casa e tudo. Essas caixas também dão imenso jeito, portanto, para vocês porem as molas da roupa, para vocês porem variedíssimas coisas, são caixas que iam para o lixo, que vocês compram para dar a ração, a ração, e eu com a ração, os biscoitos aos vossos cães, mas que depois vão para reciclar e são caixas que dá para dar a volta. Se vocês não querem ver os rótulos porque vos incomoda, gente, não falta papel autocolante nos chineses. Vai e personaliza ao teu gosto, de certeza que vais ficar com uma caixa super gatita a um preço muito reduzido. Portanto, reutiliza as caixas. As caixas de cartão ou as tampas, eu guardo algumas, confesso que não tenho muito porque a minha casa é muito úmida e eu não vos gravei esse clip porque os produtos estão todos em cima, não dava, eu tinha que tirar tudo da gaveta e portanto, vocês não iam perceber a ideia, mas eu tenho uma gaveta da acumulação de produtos de cosmética, higiene, entre outros. E então, os produtos todos ao molho na gaveta não dá jeito e eu, sendo uma pessoa que gosta muito de ter as coisas organizadas, até demais, tenho uma caixinha com os produtos que estão a uso, que estão já usados e tenho uma caixinha com os todos por triar. E portanto, eu peguei naquelas caixinhas da Boticário que são muito giras mas que depois vão para o lixo e que são até catitas, fui e peguei na tampa ou mesmo na parte de baixo que é mais alta, dobrei, cortei e dobrei para ficar mais consistente a caixa e coloque lá os produtinhos que cabem ao alto na gaveta. Os produtinhos que estão deitados também têm tampas, é verdade, têm tampas, aqueles cofres do Natal, que normalmente tem sempre uma caixinha e tal, eu peguei e organizei as coisas lá dessa maneira, os produtinhos de cabelo, os produtinhos de não sei o que, e essas caixas ajudam muito às vezes a organizar esse tipo de coisas. Se vocês têm uma casa que não é úmida, vocês podem recorrer muito às tampas das caixas, às caixinhas de cartão e não sei o que é para organizar coisas. Eu evito e como aquela gaveta é uma gaveta que eu abro muitas vezes e são produtos que até nem ganham tanto cheiro, eu tenho. Mas pronto, fica aqui a dica, também podem reutilizar e essas caixas do Boticário são muito, muito giras e portanto, até é uma maneira de vocês organizarem e continuar tudo esteticamente bonito. Quem diria que os cotonetes trazem embalagens que são super práticas de organizar coisas? Eu não sei quantas caixas de cotonetes eu tenho em casa, na verdade, acho que tenho mais que aquelas que deveria me orgulhar, mas as caixas de cotonetes são caixas incríveis para organizar mil vezes. É verdade, vocês vão ver nos clipes que eu tenho várias coisas organizadas com caixas de cotonetes. Por exemplo, a minha gaveta onde eu tenho as coritas e eu me tenho assim, aquela gaveta na casa vem com coisas mais aleatórias. No início eu tenho uma caixa de cotonetes aquelas quadradinhas transparentes para colocar as coritas, a minha tesoura, o meu pau de laranjeira, essas coisas que eu a miudo utilizo e que não quero ver espalhadas na gaveta, portanto, estão lá. Eu também tenho uma caixa de cotonetes para organizar elásticos, trafeções, caixas de cotonetes também tenho uma caixa na gaveta das escovas em que a minha mãe põe lá o kitzinho dela de sobrancelhas, portanto, essas caixas assim por organizar coisas pequenininhas dão imenso jeito. Assim como eu utilizei a caixa ferreiro rocher para guardar as mini meias, vocês também podem utilizar as caixas de cotonetes porque elas são é um plástico mais basso, é verdade, mas tanto a tampa como a caixa é completamente transparente, portanto, para vocês organizarem bijuteria, lá está, coisas mais miudas é top. Se vocês quiserem personalizar uma lata de spray ou então forrar à volta e têm ali caixas personalizadas, portanto, caixas de cotonetes dão sempre jeito, mas eu tenho que reforçar aqui duas caixas de cotonetes diferentes que acabam por fazer muito jeito para organizar coisas. A primeira são aquelas caixas de cotonetes mesmo assim, não é que te explicar, as outras são quadradas, estas são redondinhas. Eu tenho uma e essa caixa de cotonetes dura há anos. É o bom que tem estas embalagens e é que elas mantêm-se sempre bonitas por muito tempo. Então, essa caixa de cotonetes que eu estou a falar, ela tem os meus ganchos, os elásticos que eu aquelizo no momento, portanto, eu em vez de ter uma coisa que não é nada prática e que perde os ganchos, eu tenho ali aquela caixinha pequenininha, eu abro a gaveta, tiro o pente, abro a tampa, tiro os ganchos, fecho e mesmo que, sem querer, com uma escova ou que seja, a caixa caia, não se vai perder ganchos porque aquilo está fechado. E portanto, essa caixa também é muito útil e quem diz isso, diz para pôr parafusos. Tudo que seja coisas miudinhas para organizar dá imenso jeito. Também deixo-vos aqui uma atenção para as embalagens de cotonetes da Primark. Toda a gente sabe os cotonetes que a Primark tem para maquilhagem, aqueles que são mais achatadinhos de um lado e mais vicudos do outro. Todas nós que nos maquilhamos, certeza que já utilizámos uma vez ou outra esses cotonetes e depois pegámos na embalagem e deitámos fora. Só que a embalagem dos cotonetes da Primark é super útil para colocar os discos de algodão. Porquê? Eu não quero cá acrílicos, eu não quero nada para utilizar porque esses acrílicos têm uma abertura para tirar o algodão e entra a umidade toda. Portanto, ao longo do tempo vocês tomam banho agora de inverno, a casa vai e ressoa e vai danificando o algodão. Então, se vocês colocarem nesse plástico dos cotonetes da Primark, eles têm uma tampinha que encaixa. Então, vocês basicamente vão, tiram, fecham, colocam no sítio e está sempre protegida e é transparente, é bonito e não fica mal na casa de banho. Portanto, mesmo que vocês digam assim, ok, mas a tampa como o uso pode partir e danificar-se. Entretanto, vocês já compraram mais cotonetes, já têm outra para substituir e não deitaram aquele plástico logo para o lixo. Portanto, eu acho que é uma dica bem válida, não acham? Boiões, boiões de máscaras, boiões com cera para o cabelo, aqueles boiões assim pequeninos e maiorzinhos e eu tenho sempre um ou dois em casa. Então, eu tenho boiões com miniaturas que me deram quer da Embleze, quer da Ascal, que me são muito úteis. Eu tenho, por exemplo, um boião pequenininho com algodão na minha gaveta da casa de banho porque, para que é que eu vou ter um sacão de algodão na casa de banho quando eu utilizo aquilo de longe a longe. Então, eu fui e tiro um bocadinho da parte do algodão, meto no boião, meto ali. Quando vou para tirar o verniz porque eu tiro sempre quando estou na sanita, não é verdade? Quando me sento e antes de ir para o banho ou depois do banho quando fica aqueles minutinhos à espera que o corpo seque sozinho, eu vou e tiro o verniz. Portanto, para que é que eu vou ter um saco de algodão enorme na casa de banho quando posso ter um boiãozinho com um bocadinho de algodão feito? Vocês também podem usar para pôr os vossos cartões de memória, pens, coisas pequenas, até na tua carteira. Se tu não tens onde pôr os teus fornos e não queres pôr de uma forma que usa massa ou assim, existem aqueles boiões de miniatura pões lá os fornos, fechas e está na tua carteira. Não se estragam, estão à mão de semear. Utilidades, não é verdade? Então, também tenho aquela miniatura da embeleze mais pequenininha onde utilizo para pôr todos os meus elásticos do cabelo porque nós mulheres está nos chepa a perder elásticos e quando compramos não compramos um ou dois, compramos logo uns dez. Então, essa embalagem está lá mesmo para guardar elásticos. Eu também acabei por incluir aqui nos boiões aquelas coisinhas de pastilhas elásticas que trazem as ciclas. Pronto. Também dá para vocês colocarem os vossos ganchos. Eu, particularmente, tenho ganchos que é para fazer aqueles cocos, aqueles ganchos específicos e tenho ganchos mais bonitinhos que não quero misturar com os outros para não se estragarem. Portanto, também é uma boa dica para vocês guardarem coisas assim, miudezas, de forma prática e ecológica. E os boiões maiorzinhos de máscara têm uma utilidade que é dar máscara às amigas. Quantas de vocês já receberam um quilo de máscara e sabem que não vão utilizar aquilo na validada ou então olha, queres um bocadinho para testar? Eu, por exemplo, faço isso muito com uma amiga que eu tenho. Eu compro uma máscara, dou-lhe um bocadinho, ela dá um bocadinho de adela e vamos testando produtos diferentes assim. Portanto, por que não ter um boião extra para partilhar a máscara com as amigas? Quem diz máscara, diz um bocadinho de shampoo ou o que seja, dá sempre jeito. Eu utilizo boiões também para ter as minhas pênis e as minhas baterias desta câmara porque assim é uma maneira de estarem lá protegidas, não estão sempre a bater em coisas e não danificam as baterias. Depois, também podem utilizar os boiões para a coisa mais simples que é não vão ter um boião de um quilo na vossa casa de banho. Então, pegam, viram para um boião mais pequeno, vão utilizando e fazem sempre rife. Música Outra utilidade que eu já partilhei com vocês aqui no canal são os frascos. Frascos de feijão, frascos de café, frascos, pronto. Frascos de vidro com tampa em alumínio ou tampa de plástico. A tampa de plástico é melhor porque vocês podem lavar à máquina e está sempre bonita. A de alumínio vocês podem lavar o frasco na máquina mas a tampa convém ser à mão por causa da ferrugem. É o mal que tem. No entanto, frascos é vida. Frascos é vida sobretudo para organizar a vossa despensa. Quantos de vocês encheram o pote do arroz e faltou aquele bocadinho para o arroz e tiveram que guardar a embalagem com uma mola? Pois é, se tu tiveres frascos podes virar para o frasco. Quantos de vocês foram a comer batata palha ou bolachas maria e estavam recensas porque não ficou bem fechado o pacote? Frascos, guarda lá. Farinha. A farinha está numa embalagem de papel e então em casas humidas não é muito válido. Aqueles frascos grandes de pickles é ótimo para guardar lá a farinha. Portanto, eu guardo muito boiões para isso. Também uso boiões para guardar pilhas, por exemplo, as que estão usadas e que têm que ir para reciclar num frasco diferente, as que estão novas num outro frasco e também, por último, e esta dica vale ouro, guardar os frascos de café maiores, estes frascos são do Lidl, é do café Chicória do Lidl, para colocar velas pequenininhas porque as velas vão perdendo cheiro e se estiverem dentro do frasquinho, pois é, o cheiro mantém-se, além de que é muito mais fácil de guardar do que em cartão. E portanto, eu sempre que compro uma nova, eu vou, encho o frasquinho e está ali, bem reservado para não perder cheiro nenhum. Tchau, O vídeo já está longo, mas eu prometo que estou quase a terminar. Este artigo é uma coisa que nem toda a gente tem disponível, nem toda a gente adquire estas caixas para poder utilizar, mas ainda assim para as pessoas que têm possibilidade e que adquirem este artigo, é uma forma de vocês guardarem a vossa bijuteria de forma super chiqueza. Então, eu estou a falar das caixas de Pandora. Eu só tive direito a uma caixa de Pandora, porque eu só tenho um artigo da Pandora, mas tenho uma colega minha que vai recebendo contas para a pulseira e, portanto, ia deitar as caixas fora e eu pedi se ela podia me dar as caixas. Então, se vocês abrirem a minha caixa de bijuteria, está toda branquinha, porque as caixas da Pandora lá dentro ficam só lindas. Vocês abrem a caixa e até dá gosto. A minha bijuteria está toda organizada. Uma caixinha para as pulseiras, uma caixinha para as pratas, uma caixinha para as fantasias, uma caixinha... Não interessa, gente. Vocês abrem e está lindo. Está cara de rica. Claro que é assim, nem toda a gente tem acesso a essas caixas, porque é preciso comprar para ter direito. É preciso comprar para vir o artigo e ter direito à caixa. Mas se vocês tiverem uma amiga como eu que vos dê, aproveitem porque fica super chique. Eu, pelo menos, gosto de ver. E, portanto, fica aqui a dica de uma coisa que também vocês podem utilizar para dar assim um charme natural àquilo que não tem charme, que é a bijuteria guardada. Para terminar, quantos de vocês têm uma caixa em casa de cartão que já não tem nada a ver com o vosso quarto? Aquelas caixas maiorzinhas de organizar coisas? Eu tinha uma com moixos cor de rosa. O meu quarto já não tem rosa há anos. O que é que a pessoa fez? Pois é, peguei num papel... Naquele papel que até se utiliza como toalha de mesa impermeável, comprei um metro nos chineses, também tem em outras lojas, e com cola quente forrei e tem ali uma caixa toda chiqueza, toda diferente. Quem diz essa caixa diz caixas de sapatos, de botas, que são maiorzinhas, e que vocês podem forrar com papel, podem forrar com esse. Eu escolhi aquele porque, lá está, papel atrai umidade, ganha cheiro, e aquele ali acaba por ser um bocadinho mais impermeável. Claro que por dentro continuam os moixos, mas o que interessa é que esteja por fora. E eu dei assim um novo ar, de uma forma super fácil, reutilizei uma caixa e tornei-a bem mais gira na decoração. E é este o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que ele está longo, mas está carregadinho de boas dicas, e dicas que fazem com que a vossa casa esteja mais organizada, esteticamente esteja bonita, a zero. A zero, gente, não custa nada. São coisas que iam para o lixo, ou que alguém poderá vos arranjar. Portanto, eu achei este vídeo super interessante de trazer, já tinha pensado várias vezes. Em vlog já tinha partilhado uma outra dica, mas achei por bem compilar tudo e fazer um vídeo de dicas boas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E neste vídeo eu vou pedir um especial gosto, porque realmente acho que é bom demais para não ter um gosto. Vou pedir sim. Se tu estás a ver este vídeo e não fazes parte da família de mim mais, subscreve-me, ativa o sininho para não perderes mais vídeos bons, cheios de dicas como este. E claro, deixa aqui o teu comentário de alguma dica que me tenha escapado e que eu gosto de saber, não é? Portanto, vamos fazer aqui um espaço de partilha de ideias. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Nós vemos no próximo vídeo. Um beijá para todos vocês. Um beijá para todos vocês.